Olá queridos, beleza? Leandro para mais um vídeo aqui para vocês nesse domingão galera Numa época aqui de plena chuvarada, estou vendo aqui o funcionamento do nosso querido Aldissate K10 no 63W puro, como sempre eu acho que nem preciso mostrar o funcionamento desse aparelho galera, porque toda vez o aparelho está rodando liso, está rodando liso, está rodando liso Então pense num servidor top que está funcionando muito bem e sem nenhum momento de estabilidade Realmente está deixando muita gente que tem um aparelho surpreso com a funcionalidade que está show de bola do seu servidor Estou vendo aqui a reprise do meu malvado favorito no desenho Mas está show de bola ali, como vocês estão vendo no SKS Pulo Beleza galera? Todos os canais funcionando tranquilo Tudo funcionando nos conformes E está rodando realmente muito bem Galera, toda vez que eu faço esse status aqui já é certo Eu estava usando aqui, o aparelho foi o FreeSky Eagle, tirei ele Eu tinha feito o status de ontem, eu deixo ele ligado aqui, ele fica ligado O último aparelho que fica aqui do meu último status, ele vai ficar ligado aqui E fica no monitor ali do computador o tempo todo ligado Então até agora estava ligado, fui liguei esse aqui para ver Galera, achei que você ia ficar surpreso realmente com o funcionamento desse servidor O servidor está muito show de bola galera Muito show de bola mesmo Pegou um aparelho de baixo custo benefício, está muito show de bola Claro Que a gente está passando por um momento difícil Galera, e vocês sabem que realmente os aparelhos estão com preço absurdo Tem aparelhos aí de 300, foi para 600 Quer dizer, dobrou o preço Infelizmente Infelizmente mesmo Então A única coisa que eu posso passar para vocês É que aguarde galera Vocês que tem aparelho aí, deixem no momento Não vale a pena comprar não, no momento não vale a pena comprar Aguarde por enquanto Se você tem um CCM da vida e tal e dá para rodar Está dando para rodar aí Tem uma internet que eu sei que não é fácil Mas está rodando Galera, segure por um tempo Até que eles baixem o preço porque Está muito caro mesmo Beleza? Muito caro mesmo Até na galeria Pageste Quem está lá fazendo compra está falando que está muito caro E não compensa A galera até está atravessando Galera, lá pelas fronteiras Ninguém sabe como Nem procuro saber Mas Isso tem um custo muito alto E os aparelhos estão chegando caro aqui no Brasil Entendeu? E por causa disso está assim Muito, muito complicado Beleza? Bom galera Vou ficando por aqui Queridos Um forte abraço Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Valeu Parabéns aí A Audissat ter escolhido um servidor top também E toda a linha que está rodando no servidor Tenha gosto galera Para quem não sabe Esse servidor aqui está top É o servidor Tengost Vou ficando por aqui Forte abraço Até o próximo vídeo Valeu